Sabia que tem um jeito de você transferir do seu Galaxy pro iPhone de uma forma bem fácil? Quero ver agora aquele seu amigo chato que tem um iPhone ficar reclamando Ah, tu não tem um iPhone, não dá pra passar arquivos pra mim Vai dar sim com o método que eu vou te ensinar hoje Já adianto pra vocês, não vai dar ao contrário, né? No caso de você passar do iPhone pro Samsung Assim, utilizando esse método Porque tem um outro jeito de fazer isso Se vocês gostarem desse vídeo e quiser que eu traga esse vídeo, né? Passando do iPhone pro Samsung Já comenta aqui que eu quero saber Deixa o like também, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações No caso eu não tenho um iPhone, mas eu vou usar o meu iPhone não, né? Que é o iPad Eu me chamo Alisson Silva, seja bem-vindo ao canal VilaTec Você pode fazer isso com qualquer arquivo, certo? Mas eu vou escolher esse daqui em específico Porque eu vou fazer um vídeo sobre isso aqui também, ó Tá? Aqui nessa pasta, certo? É um vídeo entre S20F e S23 Plus que vai valer a pena você assistir Então eu vou simplesmente pegar essa pasta aqui, ó Clique em seguro Vou clicar aqui em compartilhar Vou escolher aqui, ó Quick Share Chegou aqui, você vai fazer o seguinte, ó Você clica aqui, ó Onde tem esse QR Code Ele vai abrir o QR Code aqui Pronto, ó QR Code já aberto Daí você vai lá com o seu iPhone Eu vou usar o iPad Aponta a câmera Pra fazer a leitura, né? Deixa eu fazer a leitura aqui Ó Depois que aparecer você clica Ele vai abrir uma aba no Safari Vou deixar aqui Pronto Esses são os arquivos, ó Beleza? Aqui você espera carregar, tudo bem? Porque nesse momento No seu Samsung Você não vai ver Vai ver agora, ó Puxando aqui a barra de notificações Que ele criou um link temporário, certo? É isso daqui É o Link Sharing E depois de subir todos os arquivos Você está apto a baixar aí no seu iPhone Então necessita sim de você ter internet Aí aqui você vai clicar em Select Vai selecionar logo tudo Clica aqui em Download E você escolhe a melhor opção Eu prefiro baixar como um arquivo zip Agora você clica aqui em Download Ele vai começar a baixar aqui Pronto, já baixou Vou clicar pra ele me levar logo pra pasta Tá aqui o arquivo, ó Quick Share Esse daqui é um arquivo antigo Vou até apagar Deu um clique Ele vai tirar, obviamente, né? Do arquivo zipado E tá aqui Todos os arquivos Que eu preciso Olha aí, ó Claro que arquivos maiores Vão levar um pouco mais de tempo Depende muito da sua internet E esse link Ele fica lá E tem até dizendo aqui, ó Expira em 2 dias e 3 horas Então ele vai ficar nesse tempo aí Mas se você já fez a transferência E não quer que fique gastando bateria à toa É só clicar aqui em Parar Compartilhamento Parar compartilhamento Pronto Você consegue transferir até 3 GB Aí é que tá, cara Eu queria que a Samsung aumentasse Eu sei que vai gerar um pouquinho mais de gastos, né? Porque tem que ter mais espaço no servidor E assim, bem que a Samsung poderia Criar uma mensalidade Pra gente tá pagando por esse serviço, né? Pelo menos Uma mensalidade assim Mais em conta Que dei pra você enviar arquivos maiores Mesmo assim Já quebra um galho enorme, né? Muita gente tira foto com o Samsung Às vezes a pessoa que tem iPhone Quer que você envie essa foto Então é só fazer dessa forma aqui Galera, o vídeo foi esse Espero muito que vocês tenham gostado Passa lá no Insta O Vovilatec Por lá você tem novidades Do canal em primeira mão Por lá eu gravo muito conteúdo aqui, ó Com o S23 Plus Que ultimamente Tem me desapontado só um pouco Logo mais vai sair um vídeo Falando sobre esse aparelho E é relacionado à câmera Então fique esperto Que ainda essa semana Eu vou lançar esse vídeo Pra economizar essas compras online É só você entrar no nosso grupo De cupons de desconto E oferta diárias Vou sair fora agora Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Falou!